O da início, limpando os seus olhos, tá bom? Tem como fechar os olhos, meu amor. Ótimo. Fecha os olhos, tá bom? Quero deixar ele bem limpinho, bem limpinho, bem limpinho, bem limpinho, bem limpinho, bem limpinho. Agora, vou pentear os seus filhos, tá bom? Aqui. Vou pentear os olhos, tá bom? 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 Vamos lá, vamos lá. Deixa eu tomar o dia, deixa eu tomar o dia. Deixa eu tirar essa vez. Deixa eu tirar o dia. Deixa eu tirar o dia. Deixa eu tirar o dia. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o barulho é o barulho um ou ele O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Para levantar os seus cílios. Se inscreva no canal. Tá linda. Adorei, adorei, adorei. Então, gente, muito obrigada. Dá um like, compartilha, comenta, se inscreva. Vou lá marcando pra vocês nos comentários, tá bom? Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.